E olha, hoje é dia mundial da água e a gente sabe da importância desse recurso. Por isso, a nossa equipe fez uma reportagem especial para mostrar como a água chega até a casa das pessoas. O nosso ponto de partida nessa nossa viagem é a represa municipal de Rio Preto. E apesar de ser um local lindíssimo, que a gente conhece muito bem, essencial para o abastecimento da cidade, está precisando, gente, de um olhar mais atento para continuar aí sendo um lugar de vida. Está aí o cartão postal de Rio Preto. A represa municipal é a paisagem símbolo da cidade. E de tão linda, é ponto de encontro da população e lugar perfeito para a prática de atividade física. Dá para passear, dá para caminhar. As pessoas vêm aqui para passear, para se distrair e é um local para a saúde também. As pessoas praticam muita atividade física. Os capivários, patos, é lindo, né? Os animais ficam tranquilos por aqui. Já até se acostumaram com a proximidade das pessoas. E a natureza encanta. A represa também cumpre um papel importante. É uma espécie de berço das águas. Aqui existem nascentes. A prefeitura descobriu uma mina d'água bem neste ponto. Antes, ela era uma área molhada e que vivia cercada de animais. O trabalho de recuperação começou há sete meses. E hoje, a água limpinha corre sem qualquer obstáculo até a represa. A água que sai aqui da nascente, ela é completamente pura. Olha só, transparente. A única diferença é que ela não é tratada. Não tem cloro, não tem flúor. Mas é uma água que pode até beber. As nascentes ajudam a abastecer a represa. E por isso, são tão importantes e precisam ser preservadas. As nascentes são o ponto inicial, ou seja, a origem dos rios e lagos que a gente vê hoje. Então, todo grande rio volumoso nasce a partir de pequenas nascentes. É da represa que vem 25% da água que abastece a cidade. O restante é dos aquíferos Guarani e Bauru. A ETA, nossa estação de tratamento de água, consegue aduzir água até para a Zona Norte, no Santo Antônio, solo sagrado. Então, ela fica com muita mobilidade. E essa mobilidade faz com que nós suprimos vários outros problemas que podem ocorrer de manutenção, de parada de equipamento. Então, ela é o coração do abastecimento hoje do município, está na represa municipal. A água é captada e tratada. Recebe cloro e outros produtos químicos para que possa ser usada pela população. Da estação de tratamento, a água segue pelos encanamentos até as casas. E daí, ela sai assim, transparente e abundante nas torneiras. Os moradores usam para tudo. Serviços domésticos e para matar a sede. Mas sempre pensando no consumo consciente. Não lavo calçada. A calçada, tipo, está muito, muito suja mesmo. É uma vez, praticamente, na semana. E olha lá. Carro, a gente não lava aqui. Leva no lava-jato. Enfim, acho que coisas básicas, assim, do dia a dia mesmo. Sem água, não há vida. Ela é, sem dúvida, o bem mais precioso que existe na Terra. Tudo depende dela. Por isso, eu te convido agora para voltar para a represa. É aqui que a gente pode ver a grandiosidade desse recurso natural que é essencial para a vida. Mas acontece que a represa está assoreada. Em épocas mais secas, costumam aparecer bancos de areia em alguns trechos. Aqui, por exemplo, são poucos centímetros de profundidade. Isso não é só preocupante, mas é extremamente grave. A mata ciliar, ela é fundamental para segurar os resíduos que chegam à água. Além disso, a poluição, plásticos, uma série de produtos que, inadvertidamente ou por falta de educação, lança-se às ruas, lança-se aos canteiros abertos da cidade. O CEMAI sabe do problema e está fazendo um estudo para fazer o desassoreamento da represa. Mas ainda deve demorar para o projeto ser colocado em prática. Não adianta a gente chegar e falar, nós vamos colocar uma draga aqui, embarcar e começar a atirar. E esse material vai para onde? Porque nós estamos falando de um material de aproximadamente 40 mil caminhões. Aonde vai ser colocado? Então, tudo depende do estudo ambiental, de uma localização, de uma área propícia para estar recebendo esse material. Existe outro ponto de preocupação. 28% do que é tratado se perde por causa de ligações clandestinas e vazamentos na tubulação. Situação que também precisa ser resolvida. Até porque a água é um recurso limitado. Um dia pode acabar. A água é o fundamento da vida. Temos que cuidar. Certamente vamos cuidar.